A chuva forte que caiu em Anápolis causou alagamentos e destruição. Leonardo Gonçalves vai contar tudo pra gente. Léo, como é que ficou a situação por aí? Tem previsão de mais chuva? Tem previsão de mais chuva para hoje à tarde, mas a chuva de ontem, Manu, causou muitos estragos. Nós recebemos muitos vídeos dos nossos telespectadores e pontualmente a chuva foi na região sul. Foi num ponto isolado, onde ficam os bairros São Joaquim, também Vila Mariana, Copacabana. A principal avenida desses bairros aqui da região sul é a Avenida Pedro Ludovico. Ela ficou praticamente intransitável, completamente alagada, motos foram arrastadas, árvores caíram. Aqui na Vila Mariana a gente vê que o vento foi tão forte, já que não tem árvore, não tem tanta casa, que arrebentou essa cerca elétrica. A água desceu com tanta intensidade aqui por essa rua que invadiu o salão e a casa da Vânia, não foi isso mesmo? Foi, foi isso mesmo. Quando você chegou, que jeito que estava? Estava tudo alagado. O portão, a chuva tinha arrancado ele, levantou ele pra cima e a casa estava toda alagada. Você ficou desesperada querendo tirar a água? Eu fiquei desesperada, eu não sabia nem por onde começar. Nunca tinha visto isso? Nunca vi isso aqui, nunca. Tá vendo só, Manu, e aí a gente vai falar agora com o seu Nivaldo, ele mora aqui na região há cerca de 20 anos. Seu Nivaldo, o senhor já tinha visto uma chuva forte desse jeito? Vento demais? Não, eu nunca vi chuva desse jeito, sabe? Porque tem 20 anos que eu moro aqui, não aconteceu isso aí. Cheguei, o portão estava arrancado, o vento foi 200 por hora, eu estava no caminhãozinho, o caminhãozinho chega balançado, quando eu cheguei aqui o portão já estava lá, saído daqui de cima, nunca vi um trem desse. Ô Manu, o seu Nivaldo colocou o portão aqui de volta pra ele passar a noite, mas olha só como que tá, ó. O portão foi arrancado, olha, tá todo estragado, tá solto, praticamente tá solto aqui, prejuízo enorme aqui para os moradores, então fica aí a bronca por causa dessa chuva forte e falta escoamento aqui na rua, por isso a água desceu da parte alta e acabou invadindo residências. Manu. Obrigada, Léo, pelas informações e aí como o Léo já alertou, né, tem previsão de mais chuva, na verdade, para o estado inteiro, inclusive para a Goiânia também, para o fim de semana todo e aí todo mundo tem que ficar em alerta já, aquela cena ali daquele portão, imagina só, realmente é impressionante, né? Obrigada. Obrigada.